O Meia Natan ficará de forma definitiva no Atlético. O Alvinegro chegou a um acordo com o Chelsea para a compra de 100% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões de euros, cerca de 17,9 milhões de reais. O novo contrato vai até junho de 2024. Natan vinha treinando no Atlético sem contrato. O vínculo de empréstimo do jogador com o Galo se encerrou no dia 20 de junho. A diretoria vinha trabalhando nas últimas semanas para fechar a permanência do Meia. As tratativas foram prolongadas porque o Chelsea queria 6,5 milhões de euros, cerca de 38,8 milhões de reais. Depois de muita negociação, o Galo conseguiu baixar a pedida em mais de 50%. Natan chegou ao Atlético por empréstimo em 2018. Depois de renovar o vínculo em duas oportunidades, o Chelsea entendeu que o momento era de negociar o jogador de forma definitiva. Pelo Galo, Natan soma 5 gols e 2 assistências em 48 partidas realizadas. A permanência do jogador era um pedido de Jorge Sampaoli, que pode atuar como volante e também mais avançado. A permanência do jogador é um pedido de Jorge Sampaoli, que pode atuar como volante e também mais avançado. A permanência do jogador é um pedido de Jorge Sampaoli, que pode atuar como volante e também mais avançado. A permanência do jogador é um pedido de Jorge Sampaoli, que pode atuar como volante e também mais avançado.